R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança, então não se confundam. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo previsões quentíssimas da vidente Vandinha. Isso mesmo, a nossa querida vidente Vandinha. Vou deixar o canal dela aí na descrição e vamos rodar essa previsão que com certeza vai dar o que falar. É muito sério, então assiste até o final. Roda aí. Vamos lá. Olha, Vandelopes, não sei se você viu hoje pela manhã entrar na casa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com mandado de busca e pelo que eu vi por cima, acharam aí que as carteirinhas de vacinação lá foram falsificadas, né? Ou seja, nem ele, nem a família dele, incluindo a Michelle e uma das suas filhas, tomaram a vacina e aí meio que falsificaram aí documentos, acho que até pra usar pra viajar, etc. e tal. Dentro dessa investigação, saiu há duas horas atrás uma notícia também que um preso resolveu contribuir com essa operação da Polícia Federal e diz que sabe quem foi um dos mandantes da morte de Marielle. E, assim, pelas notícias não dá nomes ainda, aparentemente, mas dá a entender, por estar na mesma operação, que um dos mandantes da morte de Marielle, um dos envolvidos, talvez, supostamente, alegadamente, seja Jair Messias Bolsonaro. Aí eu gostaria que você fizesse aí uma leitura do nosso amigo Bolsonaro em relação a isso, tanto do assassinato da Marielle, quanto na questão da falsificação dos documentos de vacinação. O que você sente aí? Pesado, né? Ah, é. Vocês me põem a ensaia curta, né? Ah, é assim que a gente gosta. Tem que ser análise espiritual, não precisa cravar nada, não. É, mas o análise espiritual... Vamos lá. Fala do preso. É, esse rapaz... Deixa eu ver se você quer o nome dele. Não, só fala ele, só fala o rapaz que eu vou buscar na evidência. É, esse rapaz que foi preso colaborou com a investigação da Polícia Federal. Sim, é um espírito que sabe até mais do que imagina. Uma alma que está disposta não só a contribuir, como também sabe de muitos fatores verdadeiros e reais, que não só teve as participações, como também traz todo um histórico de sabedoria, aonde ajudará muito a polícia em todo sentido, até mesmo por saber e descobrir coisas que até então nem a lei conhece. Tudo que traz diante da vida e das informações carregadas é também de uma alma muito inteligente, prática e racional. Esse homem que está preso, esse rapaz que está contribuindo, ele traz a inteligência, a sabedoria, o lado razão, o lado muito 880. E nesses caminhos de visão e de ter também participado de muitos caminhos, é uma alma e uma prova viva que vai não só colaborar, como também ajudar em tudo que for necessário. Agora, falando do nosso ex-presidente, aqui traz que as provas não são suficientes, porém não chegou até esse ponto. Então, com esse caminho também, ele não seja ocupado, mas através dos caminhos, das correntezas, que os policiais vão estar seguindo, aqui mostra que através dessa trilha, a atualidade significa que o nosso ex-presidente não está envolvido nisso, porém, a partir do momento que mexer nessa cumbuca, automaticamente eles vão encontrar o pote de ouro. Então, essa pessoa, esse jovem que está orientando os policiais, ele está num caminho certeiro e literalmente falando as verdades por não ter nada a perder. Está muito no 880 da vida dele. O julgamento que fez para o ex-presidente, na verdade, acaba sendo uma peça, uma isca, para ele chegar, na verdade, no caminho atual. Quanto à nossa princesa, que foi desencarnada, a alma dela zela essa justiça. Então, é algo que vocês saibam que não vai ficar impune. A verdade vira tona, aonde a minha alma será lavada em todos os sentidos. A busca de tudo e as verdades serão a tona. Muitos acham que tudo acabou. Muitos acham que a causa foi totalmente desconectada, acabou que eu dizendo. Porém, a descoberta vem. Esse ano de 2023 é um ano que a justiça divina será feita e lavada perante a alma dessa filha, pela qual sempre lutou pelos objetivos e pelas verdades. Hoje mesmo, ela estando no mundo da espiritualidade, ela continua no laço da verdade, aonde clama a justiça e fica muito feliz por esse ano saber que tudo isso será resolvido e não esquecido. Então, na verdade, é uma trilha aonde a alma dessa bebê está ainda muito ativa em busca de tudo isso e a alma dela sendo lavada por saber que esse ano essa guerra acaba e, porém, os punidos sendo verdadeiros. A punição sendo verdadeira. Os punidos sendo culpados. Os culpados sendo punidos. Isso. Só para deixar mais claro aqui a notícia, em mensagens reveladas pela Polícia Federal nesta quarta-feira, o candidato a deputado estadual nas eleições pelo PL do Rio de Janeiro, Ailton Barros, afirma conhecer o mandante da morte da vereadora e ativista Marielle Franco. Ele foi preso nesta quarta-feira no âmbito da operação da Polícia Federal, que investiga esquema de falsificação de dados de vacinação contra a Covid-19. E aqui traz que a Polícia Federal aqui traz mais descoberta. Essa mesma equipe de policiais que está buscando tudo isso, eles acabam ficando muito surpresos porque em busca dessa cumbuca, Orixá traz aqui, Caboclo traz aqui, que eles vão descobrir coisas que nem eles imaginariam. Então, é uma descoberta de um tiro muito certeiro, onde nessa equipe de policiais tem um mandante aí, um direcionador, um polícia mais ativo ali, seria o comandante, onde ele está numa intuição espiritual muito certeira. E essa intuição o leva para uma cumbuca muito importante. Ou seja, muita ainda bostança ainda no ventilador. Vem muitas cargas aí nesse ventilador. Maravilha. Às vezes o pessoal faz tanta coisa errada e que encobre tudo direitinho, esquece um recibo de um triplex, uma visita no sítio Atibaia, entendeu? Mas eu acho que é até bom para ele, de repente, se vai preso, o pessoal gosta de presidiários aqui no Brasil, pode de repente virar presidente. Agora, essa foto, Fomfom, bota em destaque aí, que está a cara do Cid da Era do Gelo, Bolsonaro. Um rosto que junta com o pescoço. É isso. Mesmo tamanho, tudo. Bom, amigos, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, ativa o sininho das notificações, um grande abraço a todos e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente. TES. E aí